Música 11 de maio Um nome tão bonito, tão moderno, tão clássico, antigo São Fábio, muito bem Quantos temos Fábios, né? Fabianas, Fabiane, Fabricio, Fabricia Tudo, mesmo tronco Por sinal, Fábio quer dizer feijão vagem por ali Mas o nome é tão bonito Bom, este São Fábio, não temos muitas notícias dele Mas sabemos que ele estava na companhia de um sacerdote Santo Antimo Era leigo, Fábio E o Santo Antimo Foi perseguido Em Roma No tempo do famosíssimo Crudelíssimo Imperador Diocleciano E então Mandaram Para os interiores grupos de cristãos Que estavam em risco E o grupo do Fábio Foi para a Sabina Perto de Roma Lembram? A Sabinada Quando romanos foram roubar mulheres dos vizinhos aí da Sabina É uma religião E lá estes continuaram a evangelizar Entraram em conflito com pagãos Que persistiam no paganismo E denunciaram estes cristãos Santo Antimo Santo Antimo Foi martirizado E São Fábio Com outros também Primeiro torturados E Fábio foi decapitado na Via Salária Em torno do ano 305 Via Salária Era uma estrada muito importante Romana Os romanos construíram grandes E decisivas estradas Para o progresso naquele tempo Pois Pois olhem que coincidências Ou providências Tem um irmão Fábio Que foi imigrante na Itália E agora dá para dizer Clandestino Sem documentos E onde é que esse meu irmão Fábio trabalhou? Lá na região da Sabina Ele fez muitas vezes Essa estrada A Via Salária Onde O santo do seu nome De hoje Foi decapitado Então Caro Fábio Uma saudação a você E veja aí Coincidências Tem um santo no seu nome Lá do lugar Onde você trabalhou A todos os Deus abençoe Amém Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis Automóveis e Chaves Fone 3242 1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Estofaria Selito Fone 54 99613 7937 Arbin Ar-condicionado e refrigeração Fone 54 99619 9001 Prata Brinquedos Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar Enger, energia e engenharia Fone 54 99710 3365 Sítio Luz da Esperança Fone 54 996735298 Sítio Luz da Esperança Fone 54 1249 Música Música